Moisés Moisés pergunta ao Senhor O que eu vou falar quando me perguntarem Quem te escolheu, quem te enviou Como nosso líder e libertador E a sarça ardia, não se consumia E o corpo de Moisés com certeza tremia E do meio da sarça uma voz bradou Fala Moisés que o eu sou te enviou Eu sou o libertador, seu povo da escravidão Do Egito Eu sou a frio, mar vermelho E do outro lado Miriam dançou Eu sou o meu Deus, imbatível, invisível e real Jeová todo poderoso Não existe outro igual Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipresente Emmanuel, Deus está com a gente Ele é pai, mãe, eternidade Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso Ele é tão maravilhoso Deus, seu filho, cura por a mim Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipresente Emmanuel, Deus está com a gente Ele é pai, mãe, eternidade Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso Deus, seu filho, cura por a mim O eu sou escolheu o menino Pra vencer um gigante infeliz teu Escolheu também trezentos homens Pra derrotar os inimigos seus O eu sou fez o sol parar Fez também fundo o seu descer Ele é calmo, o vento e o mar O eu sou fez as mãos O poder Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipresente Emmanuel, Deus está com a gente Ele é pai, mãe, eternidade Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso Deus, seu filho, cura por a mim Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipresente Emmanuel, Deus está com a gente Ele é pai, mãe, eternidade Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso Deus, seu filho, cura por a mim A cura da enfermidade Eu sou restauração da tua família Eu sou a honra do teu ministério Eu sou a benção que você precisa Eu sou quem vai abrir aquela porta Eu sou quem vai ressuscitar teus sonhos Eu sou quem vai pelejar por você Eu sou quem vai te dar tua vitória Eu sou a cura da enfermidade Eu sou a restauração da tua família Eu sou a honra do teu ministério Eu sou a benção que você precisa Eu sou quem vai abrir aquela porta Eu sou quem vai ressuscitar teus sonhos Eu sou quem vai viver essa por você Eu sou quem vai te dar tua vitória Eu sou eu sou quem vai ser Ele é adiciente Ele é onipotente Ele é onipresente Emmanuel, Deus está com a gente Ele é pai da eternidade Ele é princípio e o fim, Ele é tão maravilhoso Deus seu filho por amor a mim Ele é omnisciente, Ele é onipotente Ele é onipresente, Emmanuel Deus está com a gente Ele é pai da eternidade Ele é princípio e o fim, Ele é tão maravilhoso Deus seu filho por amor a mim Deus seu filho por amor a mim Deus seu filho por amor a mim Eu sou Deus seu filho por amor a mim Deus seu filho por amor a mim Deus seu filho por amor a mim Obrigado.